Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu fiz um vídeo uns dias atrás que eu peguei a K. E eu tava matando com um tiro, né? Zoando assim de leve. E aí o que acontece? O Doubles assistiu meu vídeo e teve uma ideia de transformar a K numa sniper. Botou uma mira de sniper e tudo mais. Ficou foda demais o vídeo dele. Inclusive, quem não assistiu, vai lá dar uma conferida. Vou deixar o link aí na descrição. E aí eu assisti o vídeo dele e pensei... Mano, que foda. Vou fazer uma série desse trem. Então a gente vai fazer uma série nova aqui no canal, que é o seguinte. Alguma arma vai virar sniper, certo? E aí, a arma que vocês quiserem, vocês vão comentar aí embaixo. A mais curtida vai ser a do próximo vídeo, beleza? Então escreve aí pra mim qual arma que você quer. A única regra é o seguinte. Tem que ter mira de sniper, certo? Não necessariamente a própria mira de sniper, mas tem que ter uma mira com um zoom top, né? Não pode ser aqueles zoom três vezes, por exemplo. Não sei, não rola, né? Talvez até role, sei lá. Vamos ver aí. Mas então, a arma desse vídeo é o seguinte. Resolvi fazer com a famas. Porque eu pensei, cara, essa arma é bizarra. Então ela deve ser muito estranha de virar sniper, né? E aí a classe que eu fiz é essa daqui, ó. Eu coloquei a mira de sniper e coloquei todas as paradas que aumentam a velocidade da mira. Pra dar uns quickscope nervoso, né? Esse barrel aqui é o primeiro. Aí o laser o último. O estoque é o último também. E o grip o primeiro, beleza? Então essa é a classe, quem quiser copiar. Lembrando que eu vou estar jogando o modo hardcore, que é o modo que tem menos vida. E nesse modo a gente consegue matar com o tiro, com algumas armas. Vai ter arma que não vai matar com o tiro, nesse modo. E aí a gente vai jogar como se fosse um sniper semi. Mas de qualquer forma eu finjo que é uma sniper. E a gente vê o que é que sai, beleza? Mas então é isso aí. Só vamos. Olha como isso ficou bizarro, cara. Meu Deus do céu. Nossa, e a mira é muito rápida. Vamos pôr no semi-automático aqui. Mas se a gente quiser apelar, a gente pode mandar quick com burst mesmo. E vai ser uma loucura isso daqui, hein? Eu vou só ver se eu faço uma thumbnailzinha aqui antes da gente começar, ó. Calma aí, vamos pegar um ângulo aqui. Vamos pegar um ângulo massa aqui, mostrando uma platininha. Tá top. É isso aí. É isso aí. Se não der também, eu me viro depois. Mas, cara, o esquema aqui vai ser mandar quick nervoso, velho. Eu não sei quantas balas eu tenho no pente, mas acredito que sejam muitas. Então a gente... Mano! Ela mata com o tiro. Eu tava com medo de não matar com o tiro. Mas como é a fama, eu pensei, mano, essa fama está fortinha. Sei não, hein? Olha isso, cara. Mano, que delícia, velho. Opa, vamos botar os caras aqui. Nossa, mano, é muito bom. Meu Deus do céu, é muito gostoso, cara. Mano, vocês não têm noção do tanto que isso aqui é bom. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Faz essa classe aí agora. Tenta dar uns quick nervoso. Tem que ser quick, senão perde o carinho da arma. Vamos ver. Não era pra ter uns malucos aqui? Mano, é muito... Ai, caralho, é muito gostoso, velho. Meu Deus do céu. Os caras quitaram, mano. Os caras quitaram, velho. Não tancaram os quick, não. Vamos ver se vai entrar mais gente. Ih, quitou todo mundo. Se não entrar mais ninguém, a gente acha outra sala, né? Bora, galera. Achamos outra salinha. Rapaz, quem é a X-50 perto dessa fama, velho? Na moral. Mano, é outra vida isso aqui, cara. Isso aqui... Isso aqui deixa as snipers do jogo no chinelo, velho. Eu quero ver como que vai ficar as outras armas, cara. Deve ter umas armas muito bizarras que vai dar muito certo, velho. Olha isso. Mano, isso é muito apelão, cara. Ai. Opa. Ó. Mano. Cara, isso é muito bom. Nossa, errei, velho. Errei de novo. Aí, não tem problema. Problema não tem, não, mano. 360 no scope, não tem. Cadê? Mano, que... Ô, eu tô dando burst aqui ou essa impressão? Calma aí. Tô dando tiro de burst, velho. As ideias, não. Tem que ser só o... Só a balinha assim, ó. Só o tequinho. Tomei. Mas calma, agora que eu botei o tequinho, vai dar certo. Quer ver? Olha lá. Ô, roubou minha kill, né? Safado. Vou roubar uma kill só também, você vai ver. Tequinho. 360. Uhul. Cadê? Não tinha ninguém. Olha. Meu Deus do céu. Roubaram minha kill. Nas costas. Tomamos. Eita, galera. É o seguinte, eu quero saber cadê o spawn, mano. Quero saber cadê o spawn, porque eu não faço ideia. Parece que tá lá no fundo. Gostaria que o time mandasse um wavezinho aqui, mas parece que ninguém tem essa capacidade. Inclusive, eu esqueci de mutar os caras. Tô xingando os caras ao vivo, velho. Ô, seus noobes lixo do meu time. Os caras estão ouvindo. Ai, mano. Fazia de ideia. Olha só. Errei. Mas ia sair alguma coisa aqui. Ih, roubaram a minha última kill, mas não tem problema. Pegamos um counter. Eu não tô usando os streaks que eu uso normalmente, velho. Tá tudo errado isso aqui. Virou o spawn. Vamos tentar levar uns long shots aqui no quickscope nervoso. Tentar pegar os caras lá do outro lado. Ó, se liga, mano. Se liga. Uhul. Ah, mentira que não foi. Mentira. Não, esse eu errei mesmo. Ah, não. Merecido, velho. Merecido essa morte aí. Calma, 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 calma. Então eu vou aprendendo, vou aprender. Mano, vai sair umas gameplay muito fodas com isso aqui, cara. E o massa é que são possibilidades infinitas. Tipo assim, tem muita arma que dá pra fazer isso aqui, saca. Muita, muita arma. Praticamente todas as assaltos dá pra virar uma sniper bizarra. Ai, eu errei. Ai, eu errei, mano. Ah, ah. Não rouba não. Não rouba não. É um. É dois. Alguém, 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 alguém. É três. Cadê o resto? Ai, nossa senhora. Tinha muito cara aqui, velho. Ai, vai sair um... Vai ser um trem massa aqui. Vai ser um trem massa. Vem, safado, vai ter gente aqui. Vem, 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 vem. Sai daí. Cagão. Toma. Não, 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 não. Mano, eu tô com o rave dessas mina, velho. Que viagem é essa, velho? Na caverna. Uhul, toma. Nossa senhora. Eu vou começar a dar uma desespreada, como se eu tivesse de Barret. Só a galera do MW2 vai entender, ó. Chegar assim, ó. Ai, mano. Era bom demais a Barret, viu? Inclusive, podiam pôr uma Barret nesse jogo aqui, cara. Eu ia delirar. Parece que a Intervention já tá assim, meio confirmada. Mas, mano, uma Barret ia ser delícia demais. E fizemos 26 kills, até que foi da hora. Não foi ruim demais, não. Eu queria pegar um... Ai, mano, eu criei um clipe, cara. Eu criei um clipezinho. Bora mais uma. Vamos ver o que que sai. Mano, olha o mapa que puseram pra mim, mano. Olha esse mapa aqui, velho. Isso aqui é o destino. É o destino querendo que eu pegue um clipe aqui, cara. Uhul, tomei balinha. Mas relaxa. Relaxa. Que vai sair um negócio sinistrão aqui, mano. Eu te meti, ó. Toma. Toma. Tá matando o meu time, cara. Não faça isso com o meu time, mano. Calma aí. Vai ter uma galerinha na esquerda aqui, ó. Eu preciso de um Wave, que eu não faço ideia de onde os caras estão. É. Por causa disso aí mesmo, ó. Oh, tá easy não, mano. Tô apanhando aqui, cara. Uhul. Vem, safado. Passou um saf... Ah! Por que camperaste? Por que camperaste no cantinho? Me explica, mano. Alguém me explica o que que sente essa galera. Toma. Tiro no popote. Snipada no popote, mano. Snipadinha de famas, ó. Uhul. Toma no... Uhul. Toma no cabeçote. Oh, errei. Errei de novo. Mas morreu, então tá tranks. Uhul. Vem, safado. Ai, nossa senhora. Peguei um Wave. Calma. Peguei um Wave. Mas, cara, tá massa, velho. Tô curtindo isso aqui. E a gameplayzinha diferenciada, hein. Snipando de famas. Gostaria de ter pego uns clipes sinistros aqui, né. Mas nem sempre dá certo. Depende muito da sala que você entra também. Vaza. Vai me dar bala de 12, não, safado. Mais um. Tinha ninguém aqui. Alguém aqui, não. Não? Cadê os caras? Mano, tem uma galera... Tem uma galera muito delirando aqui, velho. Calma, calma, calma. Eu queria pegar o spawn dos caras, velho. De uma vez. Alguém me viu. Eu sei que você tá aí. Uhul. Uhul. Como você se sente? Tomando snipada de famas. Mano, é sorte que aqui não tem killcam, né. Senão os caras iam olhar assim e falar, velho. Que merda é esta, mano? Mas que merda é esta? Opa, aqui não. Ih, tinha mais um. Nossa, eu tava olhando pro minimapo. Me ferrei, velho. Mas, cara, cadê? Uhul. Uhul. Mais um. Opa. Uma balinha. Alguém aqui. Mano, vai ter uma galera aqui, velho. Ou não? Nossa, que... Tá acabando, galera. Ai, ai, ai. Uhul. Balinha, hein. Nossa senhora. O cara deu pra ter deitado, velho. É, agora eu deitei, safado. Toma. Toma. Sai do canto. Sai do canto. Não venha, não. Não venha com esta putaria pra cima de mim, não, rapaz. Altimente. Altimente, psicopata aqui, velho. Tacando frag no meio de todo mundo. Não era frag, né? Mas vocês entenderam. É, galera. Parece que o clipão não saiu, não, hein? Não saiu, não, hein? Tá terminando. Será que na reta final rola alguma coisa? Nossa senhora, velho. Dava pra ter levado esses dois e virado e levado os caras nas costas aqui, ó. Mas o jogo não quer. O jogo não quer que eu pegue o clipe, não. Só porque eu tô de famas. Tá de preconceito comigo. Acabou. Gente, esse foi o vídeo. Muito divertido, cara. Comenta aí pra mim a próxima arma. Tô adorando isso aqui já. Vai dar umas gameplay muito foda ainda, tenho certeza. Mas é isso aí. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E foi.